Eu não tô te vendo Lucas Lucas, 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 o George tá ficando preocupado Lucas, o George tá preocupado, Lucas Calma aí, fala pro George aguardar George, vem cá George Oh meu Deus Minha alpaca tá... Minha alpaca é rebelde, cara Você pode pôr pra ele ser defensivo, pra ele ser agressivo Lá em cima Ahn... Puta, mano Se eu te dissesse que eu tô lá na cidade, velho Minha alpaca é tão rebelde, ela não fica comigo Eu não tô aqui, eu não tô aqui 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 Eu tô lá na cidade, André Ahn, excelente Eu vou voltando, tá o caminho Obrigado Eu te encontro Mó drama, velho Tá, eu tenho que encontrar alguém Bora Logicamente eu não rolei Porque eu sou o Delo Nossa, eu tô Caetano os bichos, vi Abraço Tá, por quê? Ahn Delo level, sim Nossa, minha mãe falou que é o Caetano Delo Eu sou tanker Não, você é engenheiro Eu tenho mestrado Entendi Que, mãe? Eu posso invocar um robô bem da hora Que recupera Não, o jogo amanhã é na hora que o Brasil for jogar, ué Nossa, foi boa resposta Não é? Enginharás interédio em desárea Oh, meu Deus Oh, meu Deus Oh, meu Deus Tem um engenheiro aqui Oh, meu Deus Onde está? Eu estou me sentindo ocupado Onde está? Onde está? Onde está? Procura o chinelo Eu vou mergulhar Cadê o chinelo? Cadê o chinelo? Procura o chinelo Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Estou achando Estou achando Ai, 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 ai Sabe o que é da hora? O loot é individual Sim Então a gente não vai ficar brigando Eu vou pegar equipamento Mas eu vou tentar brigar assim mesmo Mesmo que não dê Porque E eu sou bem Ah, você é uma rebeldia aqui? Não, Jorge O Jorge vai morrer Ai, meu Deus Não, Jorge Não, Jorge Não, Jorge E morreu Põe para ele ficar recuado Ah, o Jorge não morre não Tô famoso, eu tô famoso Jorge, não, não Ande com gentalha, Jorge Sabe quem é famoso? Não Venominho Xtreme Venominho Xtreme Venominho Xtreme É o Venom Xtreme Venominho Xtreme É o Venom Xtreme Ah Olha, eu criei um robô que recupera a vida Para te ajudar Oh, meu Deus Onde que eu tenho que ir? Acho que eu tenho que vir para cá Tem que ir onde eu quiser Ó, Lockhead Gold Shadow NU NU Eu sou rica NU Eu peguei também, otário 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 Meu Deus, tô indo Tô perdido Eu tô com um vício tão grande em MOBA Que eu fico colocando a câmera Para ir para frente, tá ligado? Mas a câmera não vai para frente Eu fico andando e... Ah, eu tava tentando acertar eles Deixa eu utilizar, peraí Rapid Fury Eu vou utilizar tudo no Rapid Fury Não, não, não vai, não Ué Dá uma andada Deve ter uma interrogação Uma exclamação na cabeça de alguém por aí Olha o mapa Maps Ali no mapa, lá em cima Eu tô apertando Alt Ah, tá pra cá Tá pra cá Tá pra cá Select HellArt Eu quero isso aqui Obrigado, moço Tem mais coisa pra fazer Tem Tem como Ó, vai nesse Ver que tá requerindo level 3 Ou você é level 3 Ou você tem status Olha aí Pra você ver Onde que eu mexo nos status? É quando você upa Acho que é C C É, aperta C Pra você upar os status Ah, Dexted Eu vou upar tudo de crítico Isso Ó, tem alguém aqui, ó Quer, quer, quer Caste sim, cast Eu tenho que ir pra lá, ó Pra lá Lá pra cima? Pra cá, ó Eu não sei onde é o pra cá Pra cá, ué Onde que é pra cá? Pra cá, ué Dotinha Você fica gravando esse vídeo Todo mundo vai achar Que eu sou rubizão Eu vou ficar parado aqui do lado Dando, dando, dando Dando Dado 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 Eu vou ficar parado aqui dando Entendi Ah, Jorge O Jorge também é imorável Bala de bater no Jorge, mano Na moral Eu cria criança Com todo cuidado do mundo Vem essa porcaria de dinheiro E começa a bater no meu Qual é a opaca do caralho? Também que você pode pôr os itens Do seu pet E mandar ele vender na cidade? Ah, é Pode crer Quando eu baixei o pirata Quer dizer Quando eu tinha o genérico Ah Eu Eu Era original Só que eu comprei lá na banca do Zé É Então Sabe o Zé da esquina? Então ele tem um amigo Que conhece Um conhecido de um parente Da minha namorada Level up Level 4 Rashad Nuf Nuf Nu 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 Sabia que as dungeons São geradas aleatoriamente? Sério? Sério? Nunca vai ser uma igual a outra Por isso que Torchlight é melhor que o diabo Ufa aí Uuuu Ouch Blending Não Eu acho o gráfico desse jogo tão bonito, sabe? Melhor do que Dota Blending André, fiquei sabendo que você joga League of Legends Quem te contou isso, cara? Você sabe que isso não é jogo, não é uma prática de pessoas que são heterossexuais Cara, porque você tem preconceito? Você tem preconceito? Com jogadores de LOL homossexuais Na verdade, né? Então Ok É um fenômeno social interessante que a gente pode analisar Discutir filosóficamente depois e, provavelmente, basear um doutorado em cima disso, mas, escutei A galera lá da Unicam, sei lá do equipe, está estudando isso Olha, minha espada está atravessada na sua alpaca, no bom sentido Isso não tem um bom sentido, independente do ângulo que eu olhe Olha, estou passando a minha espada na sua alpaca Isso realmente não consegue Eu estou girando Eu estou girando Oh, eu fui pra algum lugar que eu não deveria ter ido Oh, metade dos casos de estupro começam assim Ah, eu fui entrar na viela, sem roupa, sabe? Sempre rola